Bom, e quando eu venho na planejamento eu fico falando tanto da loja, do desenho, da mercadoria, que você deve pensar, exagero dela, mas olha bem, gente, chega pertinho dessa cama e dá só uma olhadinha. Você não acha que eu tenho razão? Você não vai encontrar aqui uma peça diferente, com qualidade, bonita, né, Marquinhos? Essa peça é exclusividade nossa, ela é em pátina, tem várias cores de capitona em veludo, tá? E ainda você pode fazê-la com essa rádica, olho de passarinho, que é uma coisa diferente. É linda, é linda. Maravilhosa. Você acha que você não merece uma cama dessa? Claro que merece, vocês devem estar pensando, imagina, eu vou lá no planejamento, o olho da cara é nada. Se vier aqui é em dez pagamentos, se não tiver entrada agora, negocia pra até dois meses. É legal. É baratinho, gente, vale a pena. E olha, aqui você vai encontrar designs bem diferenciados pra você colocar na sua casa, tem tudo que você precisa, se tratando de móvel, tem estilo, tem bom gosto, o que é muito importante. Porque às vezes você compra um móvel, aí daqui a pouco já estragou, fala, ai não, gente, gastei dinheiro. E aqui vai valer a pena. Olha esse conjunto, gente, uma poltrona em dois lugares, mais duas de um lugar cada uma. O pezinho, detalhe em alumínio pra você, quanto é que você tá fazendo? Estilo italiano, e vai ganhar quatro decorativas de presente, dez pagamentos de noventa e nove reais, o conjunto. Legal, aí vai ganhar as quatro almofadas. Agora, olha esta cama pra você que vai se casar, pra você que precisa trocar. Fecha a sua cama, é um lugarzinho que você descansa, gente, você merece. Você precisa comprar. Se quiser, pode fazer ela em pátia também, com detalhe em preto ou não. Marfim, quatro, 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 que quer dez pagamentos de noventa e nove reais. Mais uma forcinha que vale a pena, e ganha o colchão, hein? Ela vai ganhar o colchão de presente. Quer dizer, você só sai ganhando aqui na planejamento. Eles estão de segunda a sexta até? Até as dezenove e trinta. Sábado e domingo? Até as dezenove horas. O endereço aqui no Itaim? É rua Joaquim Floriano, nove três um. No Ita... no... no Tatuapé? E também na rua... é... Salim Faramalup, três mil e sete. E na rua Canta Galo, um oito oito meia. Então, gente, não dá pra perder. Fala o telefone. O telefone aqui é oito dois dois cinco nove zero nove. A gente não fecha nunca em promoção pra você, que vale a pena vir conhecer. E quem faz a forma de pagamento é você. E não sai daí que a gente volta já com mais promoção pra planejamento pra você. Pode vir.